Meia Nove Meia Nove Meia Nove Meia Nove Meia Nove Ela Tia Todo Dia No bingo que tem Sei que te prometi Vou dividir com você Meia Nove Ela Tia Todo Dia No bingo que tem Sei que te prometi Vou dividir com você Na cabeça, P.A. 9 Na cabeça, P.A. 9 Na cabeça, P.A. 9 E ela é de topo Pico, pico, bola dentro Pico, pico, bola dentro Pico, pico, bola dentro Pico, 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 bola dentro Pico, pico, bola dentro Pico, pico, bola dentro Pico, pico, bola dentro Pico, bola dentro Pico, bola dentro Esse é sucesso, nega Todo mundo já sabe o meu esquema, né? Chega domingo, de bobeira O número da sorte é ele, pai Não tem outro, não Se liga que o número é o 69 Barrabadais Atenção foguita de Salvador Tava aí do Brasil mãe Atenção bebê Se liga aí quem chegou hein É o Barrabadais E prepara a cadeira Pra ele sentar Puta na cara dele Ela vai ralar E prepara a cadeira Pra ele sentar Puta na cara dele Ela vai ralar Hala na cara dele Ela na cara dele Hala na cara dele Vem, vem, vem Puta na cara dele Delícia Puta na cara dele Manda na cara dele Essa menina, ou pra mostrar a dança, prepara a cadeira pra ele se bater, prepara a cadeira que ela vai ralar Rala na cara dele, foguenta Come on please Rala na cara dele, foguenta Bunda na cara dele, delícia Bunda na cara dele, foguenta Bunda na cara dele, foguenta Bunda na cara dele, foguenta Olha o salão do verão, bebê Pra ará botar Pra ará botar Atenção Mulheres aí Eu tô pra pa da cadeira pra ele se bater, prepara a cadeira que ele vai ralar Põe na cadeira pra ele sentar, põe na cadeira que ela vai ralar Põe na cara dele, delícia, põe na cara dele e foguenta Põe na cara dele, delícia, põe na cara dele e foguenta Essa menina, vou pra mostrar a dança Vou pra parar a cadeira pra ele sentar Que ele vai ralar Vou pra parar a cadeira pra ele sentar Que ela vai ralar Alá na cara dele, fogheta Alá na cara dele, fogheta Atenção todas as mulheres foghetas aí Prepare mãe, vem vem Bunda na cara dele, delícia Bunda na cara dele, fogheta Bunda na cara dele, fogheta Vem, vem Isso é barabadás Atenção, mãe Rala na cara dele, fogueta Rala na cara dele, fogueta Vem chupar, vem chupar, vem chupar 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 Eu disse vem, 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 vem Vem chupar seu geladinho Vem, vem O de mal e o ficou durinho Vem, vem, vem Eu vim chupar seu geladinho Vem, vem O de mal e o ficou Vou me chupar seu geladinho Foi de molinho e ficou durinho Vou me chupar seu geladinho Olha como tá o geladinho de caruso, mãe Tá durinho, tá durinho, tá durinho, tá durinho, tá durinho Bota na boca chupando bem devagarzinho Tá durinho, tá durinho, tá durinho, tá durinho Ele é delicioso, viu, mãe? Eu te chupar tô na boca chupando, eita durinho, eita durinho, eita durinho, eita durinho Eu te chupar tô na boca chupando bem devagarzinho Tá durinho, tá durinho, tá durinho, tá durinho, tá durinho E ele chegou pra ficar e pra deliciar, melegou não seu paladar Vem a chupar geladinho mais gostoso do barré que a lupa de se lambuzar Ele chegou pra ficar e pra deliciar, melegou não seu paladar Vem a chupar o ladinho mais gostoso do bagalô Tá duriu, tá duriu, tá duriu, tá duriu, tá duriu Bota na boca chupando bem devagarzinho Tá duriu, tá duriu, tá duriu, tá duriu, tá duriu Bota na boca chupando bem devagarzinho Tá durinho, tá durinho E ele chegou pra ficar e pra deliciar Meligona o seu paladar Vinha chupar o geladinho Mãe gostoso, Dubai é calor, pode se não abusar Vinha chupar o geladinho, é calor Tá durinho, tá durinho, tá durinho, tá durinho Tu bota na boca chupando bem devagarzinho Vem, 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 vem chupar seu geladinho Vem, 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 vem Domingo de sol, de bobeira em casa Pega a barquinha, abre o teto solar E aí já viu, as pines não aguentam ver Se liga na história aí, vai Eu tô de boa com a rapaziada Parei no bar pra tomar uma gelada A mulherada toda oriçada Vendo minha barca estacionada Aro 18, teto solar No banco de couro elas vão sentar Fechar os vidros e liga o meu ar Som batendo certo, empurrando o povão Cometa de trio, o bicho papão Todo do lado, largado no chão Elas não aguentam ver O barulho da buzina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, 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 Maria gasolina Vem, 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 é Maria, Maria, Maria Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, 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 vem Vem, vem, vem E eu tô de boa com a rapaziada Parei no bar pra tomar uma gelada A mulherada toda oriçada Vendo minha barca estacionada Para o dezoito quanto o salto No banco de coro lá nas na cidade Fechar os vidros e liga o meu ar Som batendo certo Empurrando o fogão Coleta de frio Todo tunado, lagado no chão É, nós louco e tão medo Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, vem, olha o raca pesado Vem, 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 Maria gasolina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, 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 se liga aí Vem, vem, vem E eu tô de boa com a rapaziada Parei no bar pra tomar uma gelada A mulherada toda oriçada Vendo minha barca estacionada Aro dezoito, teto solar No banco de couro Elas vão sentar Fechar os vidas e liga o meu ar Som batendo certo Empurrando o fogão Coleta de frio E todo tunado, lagado no chão Elas vão ver teu ver Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, Maria gasolina Vem, vem, ouve o som da buzina Vem, 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 Maria gasolina Vem, 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 ouve o som da buzina Vem, 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 a pegada e a força do Baraba 10 Vem, 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 Maria, Maria Vem, vem, Maria gasolina Vem, 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 ouve o som da buzina Vem, 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 se liga aí Vem, vem Empurra o som, amigão Que a porrada é segura Isso é barabada Vem, 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 Gostosa, sem vergonha, safadinha, cê tá querendo, caruso da barriga Gostosa, sem vergonha, danadinha Olha, gostosa, sem vergonha, safadinha, cê tá querendo, caruso da barriga Gostosa, sem vergonha, danadinha Aí, mãe, ô, toma, 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 que é de graça Toma, 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 que é de graça Eu disse toma, toma, que é de graça Toma, 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 que é de graça Toma, 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 que é de graça Toma, eu disse toma que é de graça Toma, toma, perfeita Eu quero te dar, 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 tome, tome Júnior Rodas, quero te dar, 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 tome, 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 tome Eu quero te dar, 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 tome Quero te dar, 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 quero te Toma, toma, toma que é de graça Quero te dar, toma, toma que é de graça Eu pinte, eu pinte, eu pinte Ela quer bolsa da Armani, calça da Luiz Vitor Quer sapato importado, só quer viver no bem bom Ela quer bolsa da Armani, calça da Luiz Vitor Quer sapato importado, só quer viver no bem bom Mas não aguento meu pagode que ela quer o suigão Ela dá pra nós que o nós é patrão Ela dá pra nós que o nós é patrão Ela quer bolsa da Armani, calça da Luiz Vitor Que é sapato importado, só quer viver no demor Ela quer bolsa da Armani, calça da Luiz Vitor Que é sapato importado, só quer viver no demor Mas no grito ouviu o pagode que ela quer Ela dá pra nós que nós é patrão que ela dá pra nós Ela dá pra nós que nós é patrão, vem no suigão Ela dá pra nós que nós é patrão, vem no suigão Ela dá pra nós que nós é patrão, vem no suigão Sensualidade, vem, 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 vem Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela, passa nela, passa nela Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela, passa nela, passa nela Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Agressividade, pressão Passa nela, passa nela, passa nela, passa nela Passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, todas, todas, todas Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela Passa nela, passa nela Indo, passa nela, passa nela Passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Passa nela, passa nela É só descer e depois subir É só descer e depois subir É só descer e depois subir Olha que eu fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha um grillinho fazendo cri, 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 cri Fui no interior, tava querendo dormir Lá tinha um grillinho fazendo Olha depois a perereca É só descer e depois subir É só descer e depois subir É só descer e depois subir Cri, 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 cri Olha que eu fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha um grillinho fazendo cri, 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 cri Fui no interior, tava querendo dormir Lá tinha um grillinho fazendo Olha depois a perereca É só descer e depois subir É só descer e depois subir É só descer e depois subir Cri, 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 Fazer atenção, não é com a mão Responda com seu bobozão Fazer o jeito das mulheres Responderam sim ou não Fazer atenção, não é com a mão Sim, 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 sim Sim, 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 sim Esse é o novo jeito das mulheres Responderam sim ou não Ou prestem atenção que não é com a mão Responda com seu povozão Esse é o novo jeito das mulheres Responderam sim ou não Ou prestem atenção que não é com a mão Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Então agacha com o dedo no chão Agacha com o dedo no chão Agacha com o dedo no chão Responde aí, vá Sim, 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 sim E o telefone de contato é 8-8-7-7-50-23 8-6-24-61-16 Parabalás Você não é minha feira, não é minha bananinha Não é minha maçã, nem minha ouvia Você não é minha feira, não é minha bananinha Não é minha maçã, nem minha ouvia A fruta que eu mais gosto de você vai ser pra mim Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia Me pim na ponta de melancia, de melancia, de melancia E vem na bomba de melancia E vem na bomba de melancia E vem na bomba de melancia Eu culpado de Fabinho, eu duvido E vem na bomba de melancia Você não é minha pera, não é minha banania Não é minha maçã, nem me alvia Você não é minha pera, não é minha banania Não é minha maçã, nem me alvia A fruta que eu gosto de você vai ser pra mim E vem na bomba de melancia 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 E fim na bunda de melancia E fim na bunda de melancia A bunda de melancia Vai no xampão minha nega Vai no xampão minha nega Xampão minha nega Xampão minha nega E hoje o meu amor está querendo Hoje o meu amor está querendo Eu não pedia nem tem hora pra dar uma história Ela chega no pagode, mas se não sacode, ela bola e cobre Ela chega no pagode, mas se não sacode, ela bola e cobre Vai no chão, pô, minha nega 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 E hoje o meu amor está querendo E hoje o meu amor está querendo Hoje o meu amor está querendo Eu não pedia nem tem hora pra dar uma história Ela chega no pagode, mas se não sacode, ela bola e cobre Ela chega no pagode, mas se não sacode, ela bola e cobre Eu disse vai no chão, pô, minha nega Vai no chão, pô, minha nega E hoje o meu amor está querendo Vamos lá Eu não pego ela, se ele pega, ele é maluco Coceira da pereré que abre, tá cheia de burruco Eu não pego ela, se ele pega, ele é maluco Coceira da pereré que abre, tá cheia de burruco E as pernas, só relógio Olha a cola desse cara rapaz, tá achando que tá avalando Namorando com a Maristela, e a galera tu tá comentando Olha a cola desse cara rapaz, tá achando que tá avalando Namorando com a Maristela Eu não pego ela, se ele pega, ele é maluco Coceira da pereré que abre, tá cheia de burruco Eu não pego ela, se ele pega, ele é maluco Coceira da pereré que abre, tá cheia de burruco E as pernas, só relógio Maristela falou que não tá nem aí E pra ficar com ela, fica assim Coceira da pereré que a pernas, quero se nuca Coceira da pernas, quero se nuca Coceira da perna todo mundo vem Olha a cola desse cara, rapaz Achando que tá abalando Namorando com a Maristela E a galera toda comentando Olha a cola desse cara, rapaz Achando que tá abalando Namorando com a Maristela Eu não penso em ela Se ele pega aquele maruco Roteira da perereca E as perras Corre, bom, bom A Malestera falou que não tá nem aí E pra brincar com ela, brincar sem ver Quer, querar, querar, se não quer Quer, querar, querar, se não quer Quem quer que ela, quem quer que ela, quem quer que ela, quem quer que ela Vamos só nos banyakamos baby Taque, taque, taque Taque, taque 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 E eu vou calibrar você E eu vou passar no posto Vou comprar cerveja, comprar um whisky, um medidog Pra você se animar, pra ficar bem legal E eu vou passar no posto Vou comprar cerveja, comprar um whisky, um medidog Pra você se animar, pra ficar bem legal Ou depois vamos pro afeta Que só vai dar eu e você Então pega no pereguedê Pega no burgo do pereguedê Pega no pereguedê Pega no burgo do pereguedê Burgo do pereguedê Todo mundo Pega no burgo do pereguedê Vá descendo Vá subindo Pega no burgo do pereguedê Vá subindo Pega no burgo do pereguedê Vá subindo Vá subindo Para batalha E eu vou passar no posto pra cerveja, comprar o uísque e o meddog Pra você ser de mar, pra ficar bem legal E eu vou passar no posto pra cerveja, comprar o uísque e o meddog Pra você ser de mar, pra ficar bem legal E depois vamos pro apê, que só vai dar eu e você Então pega no periguete 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 Vá dançando Vá dançando Vá dançando Vá dançando Vá dançando Vá dançando Pega no periguete Vá dançando 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 Pega no periguete imat Vá dançando Vá dançando Vá dançando Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Olha descendo, subindo Você acaba dormindo Subindo, descendo Você tá me encrescendo Ela foge, ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela pode, ela pode com a mão na cabeça Ela pode, ela pode com a mão na cabeça Olha o moleque, vai! Uma menina faceira, mulher perigosa Essa coisa mais linda, ela é venenosa Ela toma capeta, ela toma litrão Anda toda rissada, dando bala até o chão Depois faz cara de santa, mas a mim não engana Se cola nos tempos, a negão é pra ver Ela foge, ela foge! Foge com a mão na cabeça, mas cheiro gostoso, mamãe louqueira Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Mas cheiro gostoso, mamãe Ela foge, ela foge, vem fugir com papai Foge com a mão na cabeça, mas cheiro gostoso, mamãe louqueira Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Geral, fazendo a coreografia aí, vai! Olha descendo, subindo Você acaba comigo Subindo, descendo Você tá me enlouquecendo Descendo, subindo Você acaba comigo Subindo, descendo Olha descendo, subindo Você acaba comigo Subindo, descendo Você tá me enlouquecendo Você acaba comigo, subindo, descer Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Mas sendo gostoso, mamãe me louquece Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Mexendo gostoso, mamãe Ela foge, ela foge Vem com a mão na cabeça Foge com a mão na cabeça Mas sendo gostoso, mamãe me louquece Ela foge, ela foge com a mão na cabeça Mas ela não se incomoda se a saia tá levantando Bate a mão no joelhinho e continua me aborando Mas ela não se incomoda se a saia tá levantando Ela não se incomoda se a saia tá levantando Bate a mão no joelho, a mão no joelho Bota a mão no joelho e continua me aborando Deixa a menina dançar Mas ela vai meter uma dança, todo mundo vai gostar Deixa a menina dançar, deixa a menina dançar Mas ela vai meter uma dança Você tá sentando pra ganhar Você tá sentando pra ganhar Vai no calcanhar Você tá sentando pra ganhar Você tá sentando pra ganhar Que coisa linda Você tá sentando pra ganhar Vai no calcanhar Senta, senta no calcanhar Vai no calcanhar Vamos! Aí mãe, todo mundo sentando no calcanhar Esse é o movimento, esse é o swing da batapada Deixa a menina dançar Mas ela vai meter uma dança, todo mundo vai gostar Deixa a menina dançar, deixa a menina dançar Deixa! Você tá sentando no calcanhar Você tá sentando no calcanhar Vai no calcanhar Você tá sentando no calcanhar Vai no calcanhar Eu disse vai no calcanhar Você tá sentando no calcanhar Você tá sentando no calcanhar Legenda Adriana Zanotto Senta aí mano, senta senta no calcanhar, vai no calcanhar Eu disse vai no calcanhar Senta senta no calcanhar, senta senta no calcanhar, senta senta no calcanhar Todas as mulheres fazendo movimento hein Isso é barabadás nego Swim 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 Música 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 Música